Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar novamente de aumento, né? E agora dessa vez é o novo Hyundai Creta 2022, que já está mais caro e a alta pode ser de até 6 mil reais. Então não foi um aumento modesto não, mas vamos falar dessa nova tabela de preços durante o vídeo, tá certo? Mas antes, peço para vocês deixarem seu like e se inscreverem, muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de crescer cada dia mais, estou pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição do vídeo. Vamos embora. Vessou o topo de linha, que é a Ultimate, né? Agora não sai por menos de 152.990 reais. Vamos lá. Apesar do lançamento relativamente recente, o novo Hyundai Creta 2022 não demorou para ficar mais caro aqui no Brasil. Poucas semanas depois de apresentado à imprensa, o modelo começa a chegar às concessionárias de todo o país com preços reajustados em todas as suas versões. Dependendo do caso, o aumento pode ser de salgado 6 mil reais. O modelo de entrada da linha, o Creta Comfort, saiu de 107.490 no lançamento para 109.990, uma alta de 2.500 reais. O aumento de igual valor foi aplicado nas variantes Limited e a Platinum, que saíram de 120 mil reais, 450, também de 135.490 para 122.990 e 137.990. Por sua vez, a versão topo de linha Ultimate sofreu a maior alta, passando de 146.990 para chegar nas casas dos 150 e indo para 152.990. A lista de equipamentos segue a mesma, então foi realmente só um reajuste de valor. Nas opções mais caras, incluindo recursos como tela de 7 polegadas para painel de instrumento, multimídia de 10 polegadas, rodas de liga leve diamantadas de ar 18, acabamento interno em bege e também marrom, câmera 360 graus, faróis full LED, detector de fadiga, controle de cruzeiro adaptativo, 6 airbags, assistente de permanência em faixa, sensor de estacionamento dianteiro, farol auto adaptativo, sistema de som com 2 tweeters e muito mais. Sobre o capô, temos aí duas opções, que é o motor 1.0 turbo GDI de 3 cilindros, emprestado aí do HB20, que entrega aí 120 cavalos a 6.000 RPM e 17,5 quilos de torque a 1.500 RPM. Segunda marca, faz 8,3 km por litro na cidade e 8,7 km por litro na estrada, isso aí com etanol. Então, não é um motor muito econômico, principalmente se olhar para a parte da estrada, que só faz 8,7 km. Com gasolina, a média sobe para 11,6 km e 12 km na estrada, o que também eu considero nada tão expressivo. Dados oficiais indicam que a aceleração de 0 a 100 km é em 11,5 segundos e o câmbio é sempre automático de 6 marchas. E também temos o modelo, aí já conhecido aí, 2.0 aspirado de 4 cilindros, que continuam a oferta. Mas apenas no último modelo que aumentou mais, no Ultimate, que aumentou 6.000 reais. Foi atualizado e agora entrega 167 cavalos a 6.200 RPM e 20,6 quilos de torque a 4.700 RPM. É apenas 1 cavalo a mais e 0,1 kg de torque a mais. Porém, a marca promete aí uma redução de 8% no consumo, o que é bem legal. O rendimento declarado é de 7,7 km por litro no ciclo urbano e 8,7 no rodoviário com etanol. Bem como 10,9 litros e 12,4 com gasolina, tá? Então aí já fica um carro mais interessante. Já o 0 a 100 é feito em 9,3 segundos, baixando aí pra casa abaixo dos 10 segundos, legal. E o câmbio realmente não vai mudar, é o de 6 automático de 6 marchas, tá? Então vamos falar aqui das 4 versões e aí o preço atual, porque o preço antigo não vale nem a pena falar mais, né? Mas enfim, vamos lá. Temos o Creta Comfort 1.0 automático de 6 marchas, que custa aí R$ 109.990. Temos o Limited automático, que custa R$ 122.990. Temos o Platinum, que custa R$ 137.990. E temos o Ultimate 2.0 automático também, com valor de R$ 152.990. Tá, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. É muito importante aqui pra gente, tá? Estamos aí com a meta de crescer cada dia mais. E conto muito com a ajuda de todos, pra que a gente consiga chegar a essa marca, tá certo? Valeu, galera. Falou. Obrigado por ter assistido. Temos vídeo todos os dias, então quer ficar por dentro? Ativa o sininho aí, pra receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Valeu, falou e até mais.